Quando eu morrer Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Quando eu morrer Não quero choro nem vela Quero uma fita amarela Gravada com o nome dela Bem-vindos Bem-vindos Então, aqui é o lugar do Mafa Mood Que é um bom lugar, como você vê O grupo Samba Sincronterras É um grupo de música brésilien De Samba Então, você vai ver que as coisas são Rôdidas Eu acho que eles têm muita experiência De nosso público aqui E não de nós Você começa a fazer o grupo E então ela faz parte do grupo E, principalmente, para nós Eu trabalho muito com ela Ok, hi Francesca Hi Então, eu tenho duas perguntas para você Porque você é um real membro Do grupo Eu acho que Você é? Então, a primeira pergunta é Como você vê o futuro De a colaboração Entre Samba Sincronterras E Samba Sincronterras E Samba Sincronterras O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer Mas eu vejo um futuro Um futuro De essa parceria E colaboração Porque nós somos muito similares Samba Sincronterras E você E nós queremos as coisas E eu acho que É bom Para abrir as fronteiras E abrir as suas mentes Em como muitas coisas Nós podemos fazer Além de jogar E assim Nós temos o Féroda Nós temos o Féroda Nós estamos em Ronde Nós vamos fazer o Samba Mas nós vamos fazer um estilo Particulado Que se chama Samba de Rode E isso é um estilo De Bahia É um estilo De Bahia É um estilo Então, é o Samba Um pouco de origem Quero ver as cadeiras E quero ver as cadeiras E quero ver Que se chama Eu acho que se podemos continuar o que estamos fazendo com vocês aqui, e fazendo isso na França, talvez na Suíça, talvez na África. Se fizemos mais ou menos o que fizemos com vocês, seria ótimo. Mas eu acho que ainda temos que descobrir o que podemos melhorar, o que podemos fazer melhor. Então, a segunda parte é a base, a Suíça. Fechamos o primeiro tempo e abriamos o segundo B. Os dois instrumentos fazem essa linha. Eu acho que é uma oportunidade de criar essa rede. Todas as conversas, o que eu entendo sobre a sua parte, fez me perguntar sobre isso. Para criar uma rede de diferentes associações, através da Europa, que ajudam os outros, em uma maneira de aplicar a fundação, e outras coisas. E através dessa fundação, fazemos o intercâmbio cultural. Eu acho que é... Uma coisa vem contra a outra. A primeira parte, a outra parte, a outra parte. A segunda parte, até lá... A outra parte... A partir de Agora... É Gerro ou Gerro? É... É... É Gerro. É Gerro. É Gerro. É Gerro, sim. É Gerro. Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, mamãe, pra fazer a cabeça melhor Isso eu tenho que escrever, tem uma caneta? Deu mole e o bicho pegou, quer dizer, você deu mole e quer dizer... Você está falando para o vídeo agora? Ah, sim, sim! Olá, mamãe, olá, mamãe, olá, mamãe Olá, mamãe Eu estava muito surpreso pela conexão da forma que vemos a prática cultural, a prática política Eu acho que há uma similidade muito profunda na forma que agimos no mundo, a forma que usamos arte, a forma que lidamos com as pessoas Então, esse último encontro faz isso mais claro E eu acho que nós vamos ter uma parceria muito tempo Uma parceria muito importante Eu acho que nós podemos realmente ser parceres para expandir essa forma de pensar Isso é uma atitude ética e culturais Eu acho que nós podemos viajar para a França Eu acho que nós podemos viajar para a França, você pode vir aqui, nós podemos ir para lugares juntos Porque o que nós fazemos como band Não é só fazer samba e fazer as pessoas dançar Nós tentamos fazer as pessoas entender o que é importante É para estar juntos Para entender as perspectivas diferentes Para entender as perspectivas diferentes E o mundo realmente precisa disso E é muito importante que as pessoas que tenham esse mindset colaboram para fazer algo maior Porque as possibilidades E a possibilidade para o futuro de uma reunião A Associação Sambaresi Você conhece para o momento Para as pessoas que estão vindo Mas você não conhece a Toulouse E a Toulouse Nós fazemos muitas atitudes Como ela disse E na sua carreira Quando cada um fala Que seja Sal, Franca, Goury Lucas e Felipe Chacun tem uma parte Chacun tem alguma coisa Onde podemos trabalhar com a nossa Associação Goury Tem um outro salário Que trabalha com o handicap Ele pode fazer as coisas Nós vamos receber os estudos Na Associação Nós podemos fazer as conferências Nós podemos trabalhar com o social Como você trabalha com o Zigan Em Toulouse Tem algumas possibilidades Nós somos professores de música Nós podemos conversar sobre a pedagogia Com os professores Ou na escola Nós podemos fazer concertos Tem algumas coisas Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu não sei se é possível Mas sim Eu posso imaginar isso Working com você Por um mês Isso seria ótimo Porque com esse tempo Com esse tempo Eu acho que Isso seria bom para o projeto E para... 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 Quem é esse projeto Então se vai imaginar Como você está Para... Quanto é esse projeto E... Eu acho que eu estou Por... Quem é esse projeto Para... Que... Para... 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 o que período? Sempre com a música e... Rio Loco, um grande festival. E o próximo ano, é sobre o tema do Portugal, e talvez Ramazade seja mais completado. É a influência do Portugal sobre a música humana. É claro. O que é de uma luz que fica me reflete. Quando a poder, a luz que fica me reflete. Acende a vez este coração. O tempo faz pensar que existe uma força maior que o dia. Que está no ar, no brilho da noite, ou no claro do dia. Chega-nos a fugir. Não me diga. O coita se deixa levar por exagir. É claro. Pode bater palmas. Um abraço.